Você que está desempregado, está procurando aí uma nova oportunidade de trabalho. Um programa do Estado está oferecendo mais de 3 mil vagas de trabalho aqui em Goiânia e na região metropolitana. Dá uma olhada como é que você pode fazer para se candidatar a uma dessas vagas. Desde um atendente a um gerente de uma cooperativa de crédito, nós estamos disponíveis aqui as vagas para atender vocês. E se você não tem qualificação profissional, não se segure em casa não. Então, vem aqui que a gente tem qualificação profissional gratuita para você ocupar a tão sonhada vaga. Como que faz? Quero participar, quero conseguir uma vaga de emprego ali, como que eu faço? Então, vem aqui em Goiânia, na região metropolitana, se dirige ao VaptVult, procure o posto Mais Emprego, traga a sua documentação pessoal, sua carteira de trabalho, mas se você não tiver ou estiver faltando alguma coisa, não se iniba também. Vem aqui, a equipe vai te ajudar a baixar o aplicativo para você ter a carteira web e ajudar você até a redigir o seu currículo se você tiver essa dificuldade. E o curso de qualificação profissional, de acordo com a vaga que você ocupou ou que você pretende ocupar, futuramente você escolhe dentro do site do Cotec e você escolhe o curso que você quer, faz gratuitamente e começa a melhorar a sua qualificação profissional e assim o seu rendimento, o valor do seu salário. A pessoa que quer saber quais são as vagas, todas as informações, ela consegue também pela internet? Consegue, entra no site da Secretaria da Retomada, retomada.gov.br, lá tem um ponto do Mais Emprego, você clica nele, lá tem as vagas por cidade, estamos falando da região metropolitana, se for vagas em outros municípios, você tem todos os municípios disponíveis lá. Então olha a vaga, está com dificuldade de vir, pode mandar até uma mensagem pelo nosso Instagram, a nossa equipe consegue te ajudar, o que a gente precisa é ocupar essas vagas o mais rápido possível. Qual salário é ali em média? Salário hoje a gente tem o menor hoje é de R$ 1.500,00 e o maior em torno de R$ 8.000,00, R$ 8.200,00 hoje. Semana passada a gente tinha vagas até de R$ 15.000,00 disponíveis, né? Então hoje o salário médio está valendo em torno de R$ 3.000,00, mas temos que lembrar que são todas vagas de trabalho, são carteira assinada, todos os direitos trabalhistas reconhecidos e tem muita empresa que as vantagens como seguro-saúde, creche, às vezes dobram o valor do salário. É, e um detalhe que tem chamado a atenção é muitas empresas especializadas aí em recrutamento de funcionários, muitas empresas que estão contratando, colocam um anúncio, fazem uma divulgação, aparecem 50 pessoas interessadas ali através da rede social, através do telefone, através do site. Agendam, de cada 10 pessoas que agendam a entrevista, só 3 comparecem. Dessas 3, muitas vezes nenhuma interessa pelo trabalho que diz que o salário é baixo. Ou seja, infelizmente a pessoa quer um salário alto e aí acaba trazendo problemas. O que está acontecendo, né? Você vê outdoor, tem empresa em Goiânia colocando outdoor na porta oferecendo vaga de emprego. Tem placa de emprego que vai envelhecendo até perde a cor e não consegue contratar. O que está acontecendo? Se tem tanta gente desempregada, por que tem tanta gente aí oferecendo emprego e não consegue preencher vagas? Às vezes a gente tem que calcular também, é isso que o especialista falou, o plano de saúde, o ticket de refeição, alimentação, outros benefícios que a empresa oferece, que quando você vai somar com o seu salário, dá uma renda bem bacana. Então, é preciso pensar nisso também. Então, é preciso pensar nisso também.